Presidente da República, José Ramos Horta, a liberatleta Sirahusa Grupo Hat, a fãn beparticipa a evento torneio Kupang, a Indonesia e a Cantina Matag. Terça-feira, loran Ronolo Racing Hitu, fãn Agustu, tãn riunrua Ronolo Racing Hat, Presidente Horta, a liberatleta Hamutu Grupo Hat, a hamutu cãn sefie estado e a Cantina Matag, e a Palacio Presidensial Bairu Pt. Dili. Sefie estado hateten, atleta Hamutu katus idar resin, mãg beparticipa a onã ea torneio Kupang, Indonesia, atleta Sirahni, a tudu comportamento nebediak, inclui manain premiu barak ea eventu refere. Mesmo nuni, nia nafatin enkuraza atleta Sirahni katag, manang calakon, la problema importante liu makbahanesan representan a sang RDT ali, ia e manyerang, no hamur in Timor-Leste nia mundu. Buonga, la jove sané, lavarei sané, ia grupurua, atacuendú, a toa, a toa, a si feia torneio, ne, entretenean, a profecia entretenean, e, se era loquera, besic, a tosida, besic, presidencia, o tolumbal, era perba, o tolumbal, a tolumbal, o tolumbal, o comportamentu dia, e, simu, a premio, luogueta, uai uai, para, a flor, se era rau, maibè, a voteteta, manain calakon, ne dia, pariteta, ildia, contente, maibè, liu, atleta Sirahni, disportesa Sirahni, lavarei sané, sirvane, primer sirvane paciè, enten, capaciè se ocupa. Segundo, fogane ser feliti, inspirarsi da Sirahni, potenti, e, e, quando sirvano tot, comportamentu dia, fauro comportamentu dia, e nos timur, de dar amostia, de, tanpao, la liga, esforzam palmanain, mai ve, manain calakon, importanti liu, participle, importanti liu, participle, disiple, reportazen sabina sansa, televisià un timur pos. Janela informasong bae mohotu, ato ten informasong atual diakliu, kita haluhan, hanehan butang, subscribe, like, halok komentariu, nufahet utang ba media sosial hotu.